O plano de defesa do Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos está sendo reforçado com os militares em um encontro no Rio de Janeiro. 15 mil homens vão ficar a postos durante as competições para atuar na proteção de instalações estratégicas, seguranças de áreas de competição e também contra o terrorismo. Os militares e representantes da segurança pública vão trocar informações sobre os planos de ação para os Jogos do Rio de Janeiro. Todas as forças de segurança vão trabalhar integradas, tendo como base o Centro Integrado de Comando e Controle, como foi feito na Copa do Mundo de 2014. Caberá às forças armadas proteger as instalações essenciais para a realização dos Jogos. Todas as estruturas que chegam aos estádios, por exemplo, locais de transformador de energia, água, atividade de comunicações, tudo isso tem que ser planejado antecipadamente para que não aconteça nada durante os Jogos. O exército ainda ficará responsável pela segurança das competições que vão acontecer na região de Deodoro, zona oeste da cidade, caso do hipismo. O evento teste da modalidade, realizado em agosto, foi uma oportunidade para testar as operações na região. O resultado efetivo para a segurança e defesa do evento teste hipismo foi a integração entre as forças de segurança e defesa. Esse foi um sucesso. A Marinha ficará a postos na Baía de Guanabara e em Copacabana. E o controle do tráfego aéreo também será responsabilidade das Forças Armadas. Segundo a Aeronáutica, os aeroportos da cidade não vão fechar durante os Jogos. Apenas terão restrições de pouso, decolagem e rotas quando tiverem acontecendo as cerimônias de abertura, encerramento e durante algumas provas, como por exemplo da vela, que vai acontecer bem pertinho aqui do Aeroporto Santos Dumont, na Baía de Guanabara. Isso porque o vento provocado pelos aviões pode interferir no desempenho dos atletas. Outra área de atuação debatida no seminário são as medidas contra o terrorismo. Nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso, interagência. Esse é um aspecto importante que eu quero pontuar, porque nós temos capacidade de contra-terror nas Forças Armadas, nos órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Civil. E todo esse trabalho precisa ser integrado para que a gente tenha o máximo de sinergia. E coloque à disposição do Brasil e da sociedade toda a capacidade disponível para fazer frente a essa ameaça. E o número de militares destacados para outras capitais que vão receber competições de futebol vai ser definido no encontro que termina na sexta-feira.